Tem umas bananinhas ouro pequenininhas, ó, já cortadas ao meio. Eu vou colocar com a casca virada pra brasa. A banana já tá totalmente assada, 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 tostada. Vou deixar ela esfriar um pouquinho, defumar levemente. Doce de leite, carvão no feno. Tampo. Eu já tenho aqui uma massa folhada perfeitamente assada. Doce de leite defumado. Espalho o doce de leite. Banana. Uma pontinha de flor de sal defumada. Agora eu vou montar. Minha folha está pronta. Minha folha está pronta. Legenda Adriana Zanotto